Acné e Lois Gel Cifarma, marca de seleção branca resenha completa do produto. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O foco do canal é te ajudar. Então não esquece, deixa o teu like no vídeo que ficamos muito felizes. Vamos lá para as informações de hoje. Hoje eu vim fazer a resenha da pomada contra cravos e espinhas Acné e Lois da Cifarma. Eu conheci essa pomada por acaso e já vai fazer quase um ano. No final do ano passado, eu tive uma crise terrível de espinhas pelo rosto, principalmente na área do queixo e da testa. Tenho pele oleosa e sempre tive consciência disso, mas naquela época estava demais. Nunca fiquei daquele jeito, sentia muita vergonha e elas doíam um pouco só de encostar. Comecei a ficar preocupada e fui em uma dermatologista para ver qual tratamento teria que fazer, se era realmente só uma crise ou se teria que tomar remédio. Essas coisas. Ela falou que as espinhas eram bem artificiais, não era necessário o tratamento com remédio. Era só higienizar bem, no máximo duas vezes ao dia. Usar protetor e me receitou um ácido. Mandei a receita do tal ácido para uma farmácia de manipulação. Paguei 30,00 no produto. Um desperdício. Depois de dois dias a pomada estava pronta. Fui buscar e logo no mesmo dia comecei a fazer uso dela. Só podia passar a noite, pois ácido pode acabar manchando a pele se for exposta ao sol. Fiz o uso por um semana. Somente uma semana. Minha pele começou a escamar, descascar e arder. Muitas pessoas falam que realmente acontece isso. Agora pensa acontecer isso perto das festas de final de ano. Um desastre para quem usa maquiagem. Parei de usar na hora. Aí um dia procurando na internet algum produto que ajudasse a retirar ou pelo menos diminuir essas espinhas. Eu achei um site que listava várias pomadas que ajudavam a reduzir esse problema. E nessa lista tinha pomadas de várias marcas, mas que na época nunca tinha ouvido falar de nenhuma, exceto a acnase. Fui na farmácia no mesmo dia e lá só tinha essa acnilóis que constava na lista. Acabei comprando essa mesma. E não é que a bichinha funcionou da noite para o dia? Na embalagem diz que ela só pode ser passada durante a noite também, devido a algumas substâncias que a compõem que podem acabar manchando a pele se for exposta ao sol, igual aos ácidos. Na manhã seguinte, primeiro dia de uso, a vermelhidão das espinhas já tinha diminuído e elas pararam de doer. Pensa na pessoa que quase chorou de tanta alegria? Ela é uma pomada em gel, mas que parece creme para mim. Como já havia dito, não é oleosa. É só aplicar na área com acne, em cima da espinha mesmo. Ela seca bem rapidinho. Por isso pode passar e depois de alguns minutinhos já pode ir dormir, pois ela seca e não vai sujar a roupa de cama. O que é um outro super benefício. Para mim valeu super a pena. Vem 20 gramas na embalagem. O que parece pouco, mas que dura horrores. Comprei a minha em dezembro de 2014 e só acabou há uma semana. E olha que passei em todas as noites. Eu paguei R$ 22,00 ano passado. Eu pesquisei na internet o preço, mas não achei. Mas não deve estar tão diferente do preço de antes. Comprei uma outra da Acnase para testar, mas pretendo comprar de novo Acné e Lois logo. Eu sempre indico a pomada a todos que me perguntam o que passar para melhorar a pele com acne. Mas vamos deixar claro que eu não sou médica. Então não se esqueçam. Consultem um dermatologista sempre para ver se podem fazer o uso da pomada, se não é alérgica a nenhuma substância de sua composição ou se o seu caso é mais grave, que realmente necessita de um ácido ou de remédio.